Olha, voltando. Então hoje vai ser diferente. Não teremos gloró, trouxe marshmallow, uva, trufa e pão de mel. Só que não é pra engolir. A gente vai acumulando na boca. É super legal. Nunca fiz isso. Vai acumulando na boca. Não, nunca fiz. Mas é a primeira vez que eu vou fazer. Tá preparada? Eu já. Eu já me apaixonei à primeira vista. Não pode repetir. Tá. Eu já bruxei. Não vai caber nada. Acaba. Pode ser ver também dessa boca. Espreme quem é que? A pequena. Ó. Para de pensar besteira. Ela só usa a boca pra comer. É. Eu já bruxei? Vale pra mim também, né? Claro que vale. Mulher próximo também. Mulher próximo, lógico. Eu já sofri por amor. Eu já sofri por amor. Não, isso aqui não dá pra gente. Uma chinela que é mais molinha. Não, não. Vai caber. Vamos dividir uma chinela. Não, não. Vamos ver. Tem caber? Vamos ver. O que é? Agora eu gosto também. Eu já apareci em um vídeo do YouTube. Claro. Vamos dividir o pão de mel. Vai. Divide. Vamos dividir. Não. Calma esse pão de mel. Me diz que é verdade. Eu já enviei uma mensagem. Picante. Para uma pessoa errada. Vai me dar uma foto. Eu já engravitei. Eu já vi a sexo sexual. Eu já vi o nome errado de sexo. Puta que coisa. Eu já vi sexo atriz. Puta que coisa. Eu já fiquei com o ex de um amigo. Puta que coisa. Uma amiga. Eu já fui um fiel. Que fiel. Que fiel. Me beautiful. Que fiel. Que fiel. Eu já viro. Eu já viro. Eu já viro. Eu já viro. Agora é o seguinte, para ver pimenta, não deu muito certo, é a segunda parte, tá? Se eu já, você bota uma fruta em mim, eu boto em você. Tá. Eu, é a Medivina webcam. Você não fez time? Seve. Vamos ter que botar, né? Bota. Eu já realizei fantasias sexuais. Nossa, eu realizei várias. Cânceria não são dedicadas. Eu já me apaixonei pela pessoa errada. Eu já me arrependi de tatuagem. Você tem tatuagem, né? Não me arrependo de nenhuma. Tem várias. Várias? Não, tem três só. Essa é a outra, que eu mais amo. Chama até a última gota colorida. É só gloria? Não. Mas é o quê? Para alguém? Não, fizeram para mim. De um relacionamento que me marcou e aí a pessoa escreveu um texto e eu também. Eu já trazei na primeira noite. Depois dos 30, né? Você vai sair daqui com a Fafá de Belém. Fafá de Belém. Eu já traí uma amiga. Cancerianos não traem amigos. Você traiu um amigo? Não. Não trai um amigo. Como que é esse que eu vou fazer? O cara não traia um amigo. Amigo, amizade é um negócio assim. Não, eu sou amigo também. Mas isso é certo. Guarda para vocês. Amigo para mim é irmão. Eu já brinquei de gatomia. Estou inventando. Estou inventando. Estou inventando. Que papo que está esse aqui. Que papo. Meu Deus. Olha aqui. Olha as situações. Olha as situações. Eu estou no terceiro olho. Olha a situação. Quem ganhou? Vamos fazer a contagem. Vai. Um. Dois. Três. Três. Eita, ganhou. Um negócio aqui. Quatro. Cinco. Vai, vai, vai. Acabou. Acabou? Três. Cinco. Não. Não, vai. Não, olha. Quatro aqui. Olha que situação. Meu Deus do céu. Tem que pôr. Vai até de smart show. O Pognoff fez um boquete. Adorei. Não sei o que vai sair daqui. Mas olha só. Você. Quem te conhece. Você é tão talentosa. Tão legal. Tão bom astral. Você merece bastante, né? Porque eu sou seu amigo não. E não é pouco. Você aprendeu a cozinhar depois do Masterchef? Aprendi. É? Por que você cozinhou? Aprendi. Nossa. Fiquei muito amiga de todos os chefes que passaram lá pelo Superchef. Não rolou treta. Fala que rolou treta sua. Rolou. Rolou treta. Rolou. Aqui é pra falar as coisas, né? Fala. 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 Então vamos falar. Ô treta. Não é treta, entendeu? Mas é porque assim. Realista. A gente fica microfonado o dia inteiro. Então todo mundo vai ficar na flor da pele. Todo mundo começa o jogo falando. Não. A gente veio aqui só pra brincar. No meio. Todo mundo querendo ganhar de qualquer jeito. Mas eu tava muito focada em aprender. Porque eu realmente curti a culinária. Realmente fiquei amarradona. Então eu queria aprender. Terminava os workshops. Eu queria conversar com o chefe. Saber das coisas. Aprender a fazer. E eu sou muito perfeccionista. Tudo bom? É verdadeiro que você pegou o louro? Louro. O chefe? O José. Ah! Foi de algum chefe? Os odiotes. Os louros José. Os louros José. Quase me entreguei aqui. Louro? Louro. Chefe? Pegou o chefe, né? Tô brincando. Eu não peguei não. Ela tá sempre pra pegar e não pega. Eu sou cató. Agora eu tô solteiríssimo. Quer namorar comigo? Agora eu tô solteindo. Eu tô ótima. A gente bota aqui as coisas. Pode ser. Um ganhão. Vamos assistir a jogo no teatro que vale muito a pena. Gente, vai assistir a Rio em São Paulo, tá? A do Rio a gente vai viajar com ela pelo Brasil. Ela é meu marido. É bem legal. Bem divertida. Chega, tchau! Acabou. Vamos embora. Quinta-feira tem mais. Não esquece de se inscrever, dar like, curtir. Fala pra eles, fala pra eles. Fala só pra eles, vocês. A gente se divertiu muito! Claro! A gente faz isso aqui. Formação com entretenimento. Só no Bora. Tchau! Tchau! Tchau!